Oi todo mundo! Gente a Camila tirou o cabelo do nome E na hora que eu vi isso eu pensei Poxa bicho, a Camila tinha um cabelo tão bonito Mas aí eu vi que não, que foi o sobrenome que ela tirou Não foi o cabelo mesmo não Mas aí eu não sei o que é pior bicho, eu não sei o que é pior Por que que ela fez isso? Por que? Eu não sei porque ela fez isso Ah Luiz, não é porque você tá fazendo um vídeo sobre isso Se você não sabe porque ela fez isso Porque eu tô desesperado bicho Porque quer dizer, primeiro Camila sai da Fifth Harmony E agora Camila sai do cabelo Eu tô tentando entender E hoje ela começa a atuar aí com o Bruno Mars Será que ela tá mudando tudo porque é uma nova era? É uma nova Camila? E acompanha comigo bicho Porque Camila é uma menina que tá dando a gente algumas perdas A gente já perdeu o Camel Cabel Já perdemos também o Camila Cabel 97 E agora tá perdendo o que? O Cabel Ah gente só uma pausa aqui ó Esse é o pôster que veio no negócio da revista Previda Porque muita gente tava me pedindo pra mostrar em vídeo É esse pôster imunda Mas assim, criei algumas alternativas Pra gente poder analisar o porquê que perdemos o Cabel A primeira delas é a seguinte Será que a Camila está participando de uma campanha publicitária De um salão de beleza, né? E aí ela precisou tirar o cabelo Como um negócio de jogo de marketing Assim como a Cláudia Leite Tirou o negócio do leite Por uma campanha de Milk A primeira alternativa B É que ela realmente casou aí com o negócio de uma Lauren E aí ela vai expor Vai colocar agora Camila de Alguerre A alternativa C É que a Camila Ela é única Não existe outra Camila Não existe Camila antes e nem depois de Camila É só Camila A gente vê o nome Camila A gente já lembra de Camila A Luísa tem uma amiga que chama Camila Mentira Aquela imunda não vai chamar Camila Ninguém conhece ela de Camila Só existe uma Alternativa D Chega de internet pro hoje Chega de internet pro hoje Mas agora eu quero saber de vocês O que vocês acham disso Ipcabedio Ipcabedio Hoje a gente vai reagir A um vídeo Zian Se eu não me engano É Fatos Moments Momentos também antigos e fofinhos de Zian Vocês me pediram muito E eu vou reagir Pra quem não sabe Zian é um shipper do Zayn com o Lian Dois integrantes aí da One Direction Ah Luísa, mas Zayn não é mais integrante da One Direction É, mas a minha mão é integrante aí da sua cara Sua imunda Então vamos lá Vou dar um play aqui e já Ai Zayn boninho Zayn é um Ai meu Deus Gente, eles fets Eles é tão fofinhos Oh meu Deus E o Lian olhando pra boca do Zayn, viado Disfarça, querido Olha, botando a mãozinha Gente, eles combinam demais Demais Olha Cantando, olhando pro olho, viado Let's go song Let's go é ótimo Ah, dando beijinho, viado Deu beijinho É um negócio de uma química Olha, pegando Eita, você viu Oh, quase beijando a boca Muito fofo O que eu acho mais bacana Que eles têm um negócio, sabe Tipo, o Lian torna a coisa Oh meu Deus Olha, beijando a orelhinha O Lian torna a coisa fofinha O Zayn torna a coisa mais Né, hot E é muito fofo Os dois juntos Gente O Zayn faz tudo pra tocar no Lian, né É, claramente Eita, olha Zayn olhando pro Lian Minha meta de relacionamento É alguém me olhar Como o Zayn olha pro Lian Oh meu Deus Tocando no nariz Mas a gente bem sabe O que ele ia tocar Eita, se essa língua falar assim, beijando Olha, gente Sério, abraça Porra Abraça artística Que nem casal, beijando Não tem nem como dizer que não é É umas olhadas, bicho Eu tô morrendo de calor É uns abracinhos que Eu não sei Don't ever look back Olha pra aí Gente, o Lian tá atrás Tá comendo, velho Não afeite todo mundo Oh Dois bolinhos Meus tios É meus tios sim Eita, tocando na coxa Don't ever look back Oh meu Deus Eita, tocando no microfone do Zia, Lian Sério isso Na frente de todos Oh Esses abraços que me dão Eu fico louco com esses abraços, sério Acho que mais até quando eles estão um atrás do outro Eu acho que quando eles estão um assiste abraçando assim Eu me dá Fico mais emocionado Conversando na cama Pillow talk Olha de onde veio o pillow talk Aquela conversa da cama ali Tenho certeza Sempre pegando o Lian pra poder abraçar Dá um beijinho É nítido isso Não veio me dizer Ai, amigos fazem isso Tudo bem, amigos se abraçam Amigos, sabe Mas porra, toda hora, bicho É toda hora pegando É toda hora abraçando É toda hora, sabe E palpando Ai, eu amo esses vídeos de Little Things O Lian tava maravilhoso Ele é maravilhoso, né, bicho Quem eu tô querendo enganar Ai, acabou, viado Acabou Acabou, viado A gente não tava nem ouvindo Tava a vizinha em mundo ouvindo música Me perdoem essas canções, tá O que falar, dizia, né, gente Tem nada a falar depois desse vídeo Não tem nada a falar Chico muito São meus tios, né Meus pais são Larry Vocês sabem disso Minhas mães são Cameron Então, assim A One Direction, bicho Foi uma banda que, pô Soube fazer shippers A Zia e Larry São dois OTPs ali Que vocês podem dizer o que vocês quiserem Mas não decepcionam Tem momentos Tem conteúdo Tem bagagem aí Pras pessoas tiparem Porque tem muita gente Que resistiu às pessoas Que não tem ali Tantos momentos Não tem pegada Não tem química E Zian tem muita química São meus bolinhos, bicho O que mais me impressiona É porque ele não mostrou aqui Nesses momentos Mas tem muitos momentos do Zen Sempre tocando na bunda do Lian Sempre pegando Sempre conferindo Procurando, na verdade Porque Lian Bunda Ele não tem realmente Mas, assim Maravilhosos esses momentos Então, com certeza Se vocês também Chipam o Zia Vocês vão ter amado Vocês vão estar Tão fervorosos Quanto eu Então, comentem aí embaixo O que vocês acharam Desses momentos Se vocês chipam o Zian Se não chipam Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então, é isso Falou Já vou Tchau Tchau Tchau